Parecem arte e esculturas mirins Por toda parte curumins, dá mais por exposição Volando na água, alagando canoa Correndo, rindo à toa, sob a luz da imensidão Passam barcos navegando destinos Deixando esses meninos com olhar de mundo afora Como um dia a lição daquilha Foi minha cartilha, direção que canto agora Como um dia a lição daquilha Foi minha cartilha, direção que canto agora Parecem arte e esculturas mirins Por toda parte curumins, dá mais por exposição Volando na água, alagando canoa Correndo, rindo à toa, sob a luz da imensidão Passam barcos navegando destinos Deixando esses meninos com olhar de mundo afora Como um dia a lição daquilha Foi minha cartilha, direção que canto agora Como um dia a lição daquilha Foi minha cartilha, direção que canto agora Teu rumo, pareces peura Teu rumo, pareces peura Teu rumo, pareces peura Teu rumo, pareces peura